Fala comigo galera do Panel Live, eu mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente estamos aqui na ilha, como vocês podem ver, essa paisagem belíssima, tá? E vamos lançar Gabriel, Baianinho e a Letícia. Oi! Vamos lançar jogos... Que tipo de jogos? Olimpíadas aquáticas. Não, não é Olimpíada, não. Não é Olimpíada, não. É Olimpíada. Se for Olimpíada, eu vou jogar sério. É sério, é valendo. Olimpíadas aquáticas. É dupla. Nunca perdemos, nunca perdemos. O Fan Baby aqui é uma freguesia. Ah, é prova de Deus. Porque as pessoas estavam treinando aqui mais cedo, ficaram de stand-up fernas. É verdade. É muito feio. Falando nisso, a Pace, ela aqui vai ser a nova, a Letícia vai ser a nova freguesia do canal. Não, não, não. Ô, e os Babers, os Babers, depois eu vou mostrar no meu Instagram. Me zaralhando no Instagram. Por quê? Parem de ganhar da Fan Baby nos vídeos, olha só. É isso, vai sofrer com isso. É, eu vou sofrer sempre. Cara, eu já ganhei deles no desafio que a gente fez. Aquele ali foi na inauguração, a gente foi. Deixou, se chama colher de chá. A gente deixou. Antes de começar esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, passa pra geral. Explica a regra aí, Gabriel. Olha, galera, vão ser alguns desafios. O primeiro desafio aqui é salto ornamental. Ah, perdi. Esse aí você sabe que é o meu ponto fraco. O segundo é pegar o caiaque, uma pessoa da dupla, e dar a volta no unicórnio de caiaque corrida. Os dois juntos. Pum, 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 de caiaque. A outra pessoa da dupla vai fazer a natação, que é dar a volta ali naquele negócio amarelo ali. Eu quero que o meu duplo seja você, Gabriel. Eu vi o potencial, assim, atlético, baiano do Chávez. Vai, 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 vai. E é assim, eles não conseguiram andar, né? Ela acabou de fechar as duplas, ela fez. Eu e o Chávez Brown contra os Beatles. Eu aceito, aceito. A gente não conseguiu nadar até lá, cara. Eu aceito, aceito. Bora, vai, vai. O que é que vai nadar? Só pra você ver. Não, a sua dupla é ela. Não, mas a gente vai decidir. A gente vai dar a ver com isso. E o último é a dupla que fica mais tempo em cima do Stand Up Paddle, que tá ali. Vai ganhar. Porém, nesse caso vocês estavam treinando. Não, não. A gente vai tentar uma vez antes. É, a gente vai poder treinar uma vez antes. Vocês estavam treinando. Um minuto, um minuto. Um minutinho, tá bom. Então é isso. Vamos começar, vamos dar... Deixa o like, se inscreve no canal se estão gostando da ilha e vamos começar. Acho que é bom tirar esse negócio aqui pra mim morrer, né? Salto é... Salto sincronizado. É os dois de uma vez e a produção vai dar a nota da dupla mais bonita. Certo, Xochô? Obrigado. Aí, pronto. Você pulou o primeiro, você mudou a regra? Não. Você mudou a regra? Você pulou o primeiro. Se copiar a ideia, não vale. Regra de 2016. Baiano, você como nosso capitão. Primeiramente, o salto é a dupla de uma vez só. Os dois vão juntos. E a gente vai se inspirar aqui, meses treinando. Certo. No salto, olha só como é o cara estudado. O salto que foi campeão no Rio em 2016. Do salto ornamental foi o pulo, o golfinho e o turista. Que é o golfinho pulando e o turista vai tirando foto depois. E esse foi o salto campeão. Campeão. Eu e Sheve treinamos. Eu vou fazer o golfinho. Tá valendo já? Lembrando, ele vai ser o golfinho e eu vou ser o turista. Tá? Presta atenção na foto ele tirando. Ou o baiano escondeu o jogo até agora, os últimos três dias de ilha. Ou o cara não sabe pular. Não, ele sabe sim. Mas aqui é a dupla. Quem ganha é os dois, tá? É, dá licença, dá licença. Não é espaço, eu preciso de espaço. Eu sou o turista, né? Ficou com a câmera. Não, isso aqui é a câmera. Caralho, mano. Não dá medo ainda, mas bora. Pera, 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 pera. Calma, é o Ritorio, bora, bora. É o coiso completo. Aqui. 100% das vezes que o baiano se joga, ele dá barrigada, mano. Por que ele só dá barrigada toda hora? Vamos? Pode ir? Vamos. Vamos na frente. Não, conta a conta, tá? O que conta a conta, tá puro. Aí já tá dois. Vou chegar aqui, a gente pula junto. O que é isso mesmo? Vai. Um, dois, três. Meu Deus, a barriga. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pera, morreu a barriga. A barriga também. Tá, olha, primeira mesmo. Sem querer influenciar o juiz. Um, dois, três e vai. Sincronizado tem isso não. É, eu nunca vi um salto sincronizado. Vontagem. Vontagem, salto sincronizado. Quem faz muitas vezes não faz nada. A situação foi ridícula. O zero, pô. E apesar de não ser sincronizado, o baiano e o chefe fizeram algo que foi interessante. O golfinho. E o turista. Obrigado. E geralmente o turista grita no Rio de Janeiro. Sim. Por causa de estar sendo assaltado. Por isso que eu não entendo. Qual a opinião do outro... Eu sou o mais antigo da casa, então eu tenho mais votos. O Leandro é que não é nesse canal. Bora, sobe que é o outro desafio, bora. Eu quero saber se esse é o acordo entre os juizes. Não, os outros juizes, Leandro. Seu voto. Chefe baiano. Óbvio. Você achou? Apesar de ter sido interessante, de final, a escolha do chefe do baiano de associar o animal golfinho, eu acho que... Não, nem pelo original, né? Pela performance, pelo conjunto, pela preparação e pela dor que eles sofreram ao mergulhar, eu... Tá de brincadeira, né? Pô, dor agora é pontuação. Eu só ignoro essa... Você é o voto de Minerva. Vai. Você vai votar no correto, que é mais nada. Vai aí, filho. Como voto é de Minerva, eu vou ter que votar no baiano. Iiii! Justo! 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 O cara é bom. O cara é bom, mano. O cara é bom. Foi bonita a performance. Um ano de Olimpíadas 1 a 0. E eu tô achando fácil. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Igual o Marrano pra vocês votarem no carro. Não, não, não. O turista! Ele era o turista. Eu vou votar o quê? Minha coxa tá doendo pra isso. Eu só tô doendo. Vamos lá. Segundo desafio. O chefe trouxe aqui uma coisa boa. Boa. É o da natação. Pra todo mundo participar, uma pessoa da dupla vai ficar lá. Vai ficar lá. Certo. E o primeiro pulou daqui. E aí, quando bater a mão... E o outro volta, encosta, bate aqui no moinho. Junto. Não, Leigo. Uma dupla vai estar lá. Um dos dois. Não, não. Tô falando assim, todo mundo sai junto. É, é a corrida. É a corrida. Eu prefiro que você fique lá. Tá, eu vou pra lá então. Eu tenho um embalo, Beleza. Olha, Letícia, eu tô confiando em você agora. A gente tem que ganhar. A gente não pode abrir na frente. Sem muita estratégia aí agora, vai. Quem é que vai pra lá comigo? O chefe vai. Tá, então vambora. Aqui, ó. Toma aqui, o Leandro, filma nóis. Eu e o chefe já vamos pra lá. Eu vou ganhar a ação na língua. Broda, deu gás. Quando eu chegar na segunda... Olha, ele é anotador. Ele é anotador. Caralho. Esse é você. Eu vou chegar primeiro, chefe. Galera, tamo aqui já sofrendo com a respiração, né, chefe? É. Rapaziada, como o ganhador oficial do canal atualmente, eu vou receber ela dando uma derrota pra ela. Então, já vou começar a atrar a rádio. Três. Pera, pera, pera. Tô já, hein. Tá todo mundo pro lado. Dois. Um. Já. Ai. Bora, Baianinho. Bora, Bebaianinho, Letícia. Vamos, Baianinho. Vamos, Baianinho. Dá o gás, dá o gás. Vem, Letícia. Ela tá me afogando. Tá me afogando. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, tá me afogando. Olha, Letícia. É, por que é isso? Eu vou pegar os dois. Solta, 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 solta. Prontou? Tá que eu senti mais, velho. É encostar na corda, hein? É encostar na corda, hein? Mas eu cheguei bem na frente, não foi? O que foi que eu saí na frente? O problema, ó. Eu vou dizer qual foi o problema. Ele me segurou, beleza. Um skin segundo. Mas se eu soubesse boiar, beleza. O Gabriel é muito pesado. Esse é o meu camisa que eu passei também. Leandro, quem chegou de primeiro? Foi o Gabriel. Não, 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 não. Pera de brincadeira, eu não sei o que é isso. Gabriel, sua consciência fala. Quem chegou? Sua consciência fala. Sua consciência. Um advogado. Um advogado, diretor do Final Level. O cara renomado no cenário. Um dos caras que tem mais a voz de fé. É isso mesmo? Mas a gente não condurou nada. Calma, tô perguntando a você. A sua consciência. A sua consciência. O cara jogou duro, né? Galera, tínhamos uma reunião aqui. A consciência pesou. Eu fiquei com medo do cancelamento. Então a gente vai ter que dar um ponto pra eles. Mas ainda tem... Justo, justo. Porque você é o cara justo. Já viu que ela não é, né? Eu não queria ser o cara justo nesse momento, não. Até porque isso não foi combinado. E o Cheve me segurou também. O Cheve tirou minha camisa. Me arranhou. Me deu sopa na cabeça. E ainda assim perdeu. Se tiver esse vídeo, pode ir embora. Agora, o que fica na consciência de vocês é só o seguinte. Depois que o Cheve saiu lá da minha frente que o Baiano me segurou, a velocidade que eu cheguei no Cheve ali, ó. Nossa, cuidado. Pum, pum, pum. Eu passei 15 em mim. Ele aqui, afogando aqui. E eu, um, sendo que ele é peça. Eu peguei com a de vantagem na capuz. Foi um vídeo na frente. Eu pegou os dois corpos na frente dela. Foi? Mas esses dois corpos eu tirei do Cheve em 5 segundos. Ah! Eu vou te falar o seguinte. Eu podia tentar dar uma volta aqui, correndo por fora, não chegar mais. Vamos, então. Vamos, não. Terceiro desafio é o stand-up paddle, os dois juntos, por mais tempo possível. Terceiro desafio é ficar os dois em cima do... Stand-up. Stand-up. É só isso que você faz. Pesa 20kg, mano. Não faz mais 20kg. Eu também acho que vocês têm alguma chance boa. Você quer... Não vai para você primeiro. Não vai para você. Deixa eu. Quando os dois levantar, está valendo. Os dois só contam quando tiver os dois em pé, tá? Mão ali, ó. Enquanto tem alguma mão na prancha, não está valendo. Meu Deus do céu. Ganhamos já, tá? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Já ganhamos, ganhamos. Acabou? Pô, na moral, se for sozinho. Acho que sozinho podia ser, hein? Bora, três tentativas, viu, Gabriel? Mano, o bagulho nem sente. Inventei a rega agora. Meu Deus. Duas, duas. Opa, não. O cofrinho. Toma o tamanho do cofrinho aqui, ó. É. Vai subir. O Gabriel não cabe por último, é impossível. O Gabriel não está contando, não? Não. Só que quando você subir. Os dois em pé, os dois em pé. Eu faço. A gente vai dar um mortal. Aí, ó. Segunda tentativa, perdeiro. Perderam a segunda. Vai agora. Ih, c******. Agora, vai, 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 vai. Não, não, não. Meu Deus do céu. Terceira tentativa, acabou, bora, bora. Os caras treinaram pra caramba antes do vídeo. Não, não. Mais uma tentativa pelo choro. Mais uma, colher de chá, vai. Mais uma, mais uma. Nunca vi uma olimpíada tão fácil, velho. Eu acho que você levanta e perdeu. Se cair, perdeu. Quase. Se cair, bora, hein. Se cair, bora. Se cair, eu já pulo. Ô, ô, quer ir segurando o outro? Eu acho que isso não vai conseguir, mas é. Pô, mas lembra que é difícil, tá, gente? Não tô segurando não direito. É, não, não. Mano, a gente... Tá, 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 tá. Tá de brincadeira. Fala esse novo vídeo, não. Aí. Perderam, é nóis. Bora. Rapaziada, já perderam todas as tentativas. Agora eu e o Cheves Brau apenas palestrando. Bora. O esporte de equilíbrio não é meu esporte. Primeiro senta, primeiro senta, pera. Você vai sem pé já? É. Pera, vou sem pé. Segurou? Vai. Segura assim, segura assim. Vai, 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 vai. Coloca o outro pé e a gente sobe. Toma duas meias aí, tchau. Bate, 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 bate. Pula, pula agora. Pula, pula agora. Uuuuh! Capu, eles treinaram antes, Capu. Não, eu não, eu não. Rapaziada, tamo agora aqui esperando o nosso adversário. Tamo aqui só de boa, relaxando, esperando ali o nosso adversário. Vai, vambora, Capu, vambora. Dá valendo, dá valendo hoje. Tá contando, tá contando. Vai lá, vai, vai, vai. É muito grande esse. Você não sabe nem direção pra mim, não. Ó, tu fica com um da frente, tá? Um lado, outro, um lado, outro. É, um lado, outro. E eu acho que o melhor mesmo é cada um ficar sorte do lado. Não? Fechou. Eu acho que vale assim, né? Vamos tentar. Eu já brinquei disso aí. Sério mesmo, sou campeão. Você vai na frente? Não, vou atrás. É o que tá mais forte. Mas aí você vai do lado do outro? É, lado do outro, lado do outro. E você vai guiar na frente, entendeu? Ai, ai, rapaziada. Acho que não vai dar nem graça. Calma, é até aqui, é até aqui. Vai ter mais de ponto. Vai ter mais. Trapela o competidor. Trapela o competidor. Parou? O tempo aí? 1 minuto e 19. Achei que foi bom de hoje. Foi bom de hoje. Foi bom de hoje. Agora aprendam aí. Aprendam as aulas com quem sabe. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Não, não vai de serão. Rapaziada, tamo aqui já. A Cheves Brown tá aprumando a gente aqui, ó. Pra gente sair da orla direitinho. Gira, gira. Vamos ter que ir lá na boia e voltar em menos de 1 minuto e dezen... 1 minuto e quanto? 19. 1 minuto e 19. O Gabi deve ser cegado pra não atrapalhar a gente. Ei, olha só. 1 minuto e 19, tá? Tá. Quero ver. Agora bateu um negócio na cabeça do baiano, mano. Ó, eles tão fazendo o teu lado contrário, hein. Ah, mano, vale isso aí. Vai lhe por dentro do baiano. É um outro, não. É um baiano, mano. Ó, eles tão fazendo o teu lado contrário, hein. Olha a cara do baiano, mano. Ele não tá fazendo nada, mano. Tem que encostar lá na escada, ó. Dá licença. 45, mano. 45, mano. 45. Quanto vocês acham? 49, eu acho. 1 e 15. Vocês? Aí. Acho que foi 1 e 26. 1 e 15. 1 e 3. A gente vai aceitar essa derrota aqui, mas sinceramente, mano, você não aceita pro pessoal. Não, não aceita. Não, mano, olha só. O chefe. O cara dando gás. Barrendo tomando babulho na orelha. O negócio tá fazendo grande. E ele tava gravando, pô. Pode, pode. Eu achei fácil. Eu achei fácil também. Mas a gente vai se preparar pra lá pra lá pra lá. Ô, se quiser. A próxima vez, coloca com o Baby e o Caio pra ser um time aí pra ver se dá graça. Ô, Tietchan, você perde tudo, cara. Para de tirar onda. Fica na puta primeiro. Chefe, eu e tu valendo 2 mil agora pra ir lá na pau e eu voltar. Agora deu uma cansada, né? É a 2 mil, 2 mil. É, tu remou sozinho. Agora vai lá perder 2 mil reais, vai? Vou não, vou não. Fica o pedido no meio do Chefe, rapaziada. Na próxima, por favor, tragam a Fabebe, tragam o Caio pra ser uma dupla digna de disputar com a gente. Olha, essa dupla aqui foi brincadeira. Acabou, ela tá cansada aqui. Ai, meu Deus. Deixa aqui suas redes sociais também pra galera seguir. Tá aqui na descrição também, mas fala aí quais são. Fala, galera. Se segue nas minhas redes sociais. É a caputilha em todas. É Twitter, o YouTube, a Twitch. Só siga lá que... E é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau.